Quatro milhões é piroca demais da cabeça. Alguém me ajuda a pensar numa coisa bem piroca da cabeça pra mandar pra ela. Tem gente com mais, não é uma boa ideia. Eu tô pensando em fazer, escrever algo tipo, deixa eu combar a sua mãe. Sei lá, mano. Como é que eu vou brotar lá, cara? Isso, eu perdi todos. Acho que eu vou pra torre aqui e é isso. Como é que tá a minha wave? Tá aí, gente. Dá, acho que aqui é bota, né, mano? Pra chegar mais rápido. Se eu não erro, o que eu não precisava ter flechado. Como é que tá a wave? Tá excelente. Literal, eu vou sair de bota dessa base. Quero aquele farm. Nossa, olha o HP. Ah, eles fightaram enquanto eu tava na base, né, mano? Não adianta de nada ajudar o jungler se eu vou dar a oportunidade do mid deles rotacionar, né, brother? E olha no que deu. Olha isso. Quase acertou, hein? Mas o meu jungler tá tomando o gap. Não é um gap. Não é um gap, é o gap. Ele que define o que gap significa. O meu jungler, né, brother? Ah, achei que ela tinha usado esse bagulho no wave. Vacilei. Imagina você ter um boneco feito para um versus um e ser dizimado de tal maneira, né? O que é isso aí? Não é um gap? É. Nossa, quanto dano, hein? Abaixo duas vezes, né? Pega a visão nessa daqui, ó Ah, desviou pra cima Ok Ela tá sem mana, mas eu tenho que tomar cuidado com o Nidalee Hakan, mano Tipo, eu tô botando muita pressão nela, mas isso aqui bota mais pressão Cara, tá nível 3, mano, olha isso Ele roubou aqui Como é que o Nidalee tá com o mesmo farm do meu Kha'Zix, mano? O que aconteceu, velho? Com o nível abaixo, mano? Dois níveis abaixo agora Vamos na direção da Arya, que eu sei que ela não me mata Oi, Arya Tchau, Arya Esse minion aqui, andando na direção dela Quase me deixou muito É o Evi de Katapa? Perfect reset Deu o ouro certinho Diff na rota agrícola Pior que o meu Kha'Zix tava sendo full gapado, mas começou a mandar bem, mano Pô, eu nem tava olhando Eu tava olhando pro chat, mano O cara me deu um combo aqui, nada a ver, mano Tô louco Experimenta, mano Dá mais um dash pra cima Ele tá pior do que eu aqui, mano Se eu acertar um tornado, ele morre Pô, fiquei fudido Desviou pra baixo Da última vez ela desviou pra cima, mano Vai ter que flechar Ou não flecha, então Aí, ó Pode flechar, então, também Ó, meu jungler virou do nada, pô Zero, três e matou o maluco lá, mano Vamos torcer pro Hakan não brotar aqui com a DC Ó, nada mal Perdi Boa play de tempo dela Bardu, 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 Bardu Isso Boa Tô trinadíssimos, brother Vou dar recall mais deep pra não tomar flash Isso Farma o erro do seu mid lane, né Considera a platina um bom elo? Já foi, né Mas agora a esmeralda, que é o elo bom Porque a platina é, tipo, um pouco do ouro anterior também, agora, né Mas já dá pra ser considerado reelo É a maior porcentagem do servidor É acima de 50 a parte alta Puta aí Desviou pra cima de novo Tá, então vamos testar aqui Testar o caralho, né O cara vai tomar de graça Eu ia testar jogar pra cima Pra ver se ele desviava pra cima de novo Assustei ele Bom guys, top intando Mid AFK GGWP Se puderem dar report É, fiz o mid deles que tá aí Não aguentou a press Pressure Agora vamos maximizar Se tá aqui, pedindo o quê? Ai E dá um keyblade naquela nida ali safada Bem, vamos continuar empurrando aqui, né Já que mid tá AFK Ah, dá um Bem Esse é vídeo É ou não é?